Silvio, Gênero, muito obrigada pela participação de vocês. Tchau. Notícias em Debate fica por aqui. Uma ótima tarde para vocês. Até mais. O Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e a Anatel informam que a transmissão analógica deste canal será desligada na Baixada Santista e Região no dia 29 de novembro de 2017. Assista a mesma programação no canal digital 12.1. Acesse sejadigital.com.br ou ligue 147 e tire suas dúvidas.